Bom dia, crianças! Bom dia! Hoje nós vamos ao segundo, terceiro capítulo da novela aí. Qual é a história? Uma goura torta! Goura torta. Quem lembra o que já aconteceu nessa história aí? Eu! Fala aí. A história fala de quem? Até agora falou de quem? Príncipe. O que um príncipe queria? Uma mulher no espelho. Uma mulher. E o pai dele, o que o pai dele fez? Dostou da ideia. Da ideia do quê? De viajar. Viajar, porque o pai já tinha mostrado um monte de mulher bonita pra ele lá, gorda, alta, magra, e ele achou vários defeitos da mulher, aí ele saiu pra viajar. Na viagem, o que aconteceu? Achou. O quê? Ajudou a velhinha. Achou primeiro uma velhinha. Ajudou a velhinha. Ganhou as melancinhas. E a velhinha falou, abre a melancinha perto de onde? Ajudou. Ele obedeceu? Não. O que aconteceu? Ele abriu a primeira. Depois abriu a terceira. O que aconteceu com a primeira? A primeira. A primeira. Com a mulher. Com a mulher linda. E ela queria o quê? Água. Tinha água. Não. O que aconteceu? Morreu. E a segunda, ele abriu? Com a mulher. Outra mulher linda, não foi? Sim. Morreu. E ela queria o quê? Água. E? Morreu. Porque não tinha água. Daí a terceira, ele ficou esperto, abriu, perto de uma fonte, já perto do reino dele. E lá tinha água. Vamos ver o que aconteceu depois que ela bebeu água. Vamos lá. Depois de matar a sede, o príncipe... Não, porque ele não abriu a melancia ainda, né? Ele bebeu a... Ele matou a sede dele. Depois de matar a sede, o príncipe se lembrou da melancia. Foi buscá-la e ao abrir, rapidamente, uma moça ainda mais linda do que as outras duas pulou lá de dentro. Tinha os cabelos bem louros, os olhos brilhantes e também estava sem roupa, toda suja do quê? Melancia. De melancia e pedia, dá-me água, dá-me água, se não eu morro. Claro, com muito gosto. Dessa vez ele estava... Esperto. Serviu-lhe um pouco de água em sua caneca de prata. A moça estava mesmo com muita sede. Bebeu tudo de um gole só. E pediu mais. Depois de repetir várias vezes, ela entrou na água. Tomou um banho no lago e na cachoeira e ficou... Limpinha. Limpinha. Depois de tomar banho, fica limpa. Olhos brilhantes e boca cor de melancia. Linda como os anjos e com perfume de flor e cheia de carocinhos de manacê. O príncipe ficou encantado, deu a sua capa de veludo para que ela se enxugasse e também se enrolasse. Sentou-se ao lado dela e começou a conversar. Ela disse que era uma princesa encantada e contou a sua história. Ele também contou a história dele e foram se apaixonando. Mas não beijou ainda não. Conversaram até... Em vez do príncipe ir para casa, eles conversaram até o dia seguinte. Veio a tarde, veio a noite, a madrugada, o sol nasceu. E eles só tricotando. O que é tricotar? Não ficou com sono. Quando o sol raiou, ele disse para a moça. Quero casar com você. Para um dia você ser minha rainha e mãe dos meus filhos. Estou louco para apresentar você para minha família. Mas não pode ser assim. Enrolada numa capa. Empoeirada. Vou até o palácio buscar uma roupa digna da sua beleza. E uma carruagem para você viajar com... Conforto. E ela disse... Ai, eu espero. Ele achou, ó. Ele achou que a moça estaria mais protegida se esperasse em cima de uma árvore. Ajudou ela a subir e lá ele se foi. Ela ficou toda feliz. Peraí, Vitor. Ô, meu narrador de futebol, ouve aqui. Ó aqui. Ó, até me perdi. Ela ficou toda feliz com a sorte de ter sido desencantada por um príncipe tão encantador. De tanta alegria, ela estava com vontade de rir à toa. Enquanto ela esperava em cima da árvore, ouviu o barulho de alguém que se aproximava. Era uma velha, muito feia. Que todo mundo chamava ela de Moura Torta. Olha, eu achava que a Moura Torta era quem? A velha. A mulher da melancia. É. Mas não é a mulher da melancia. A Moura Torta é quem? A velha. Uma velha que apareceu agora. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui, hein. Era uma velha muito feia, que todo mundo chamava de Moura Torta. Moura Torta, meio feiticeira, caôlia, cheia de perepa. Quem sabe o que é perepa? Eu. O que é? Eu. As per... Ferida, né? Eu chamava o grão assim. Desmachucado, né? As palinhas. Não era dessas bruxas de nariz pontudo. De cara de grão de bico. A cara dela parecia mais um grão de café. Os negócios... Quem já viu o grão de café? Eu. Que cor que é o grão de café? Preto. Preto, vermelho, verde, né? Depende da face. Olha só. Vi. Era escura, achatada, dividida no meio por um nariz grandão assim, ó. Nariz, dividia a cara toda. Trabalhava para um senhor das redondezas e vinha com uma jarra de vidro buscar água na fonte. A moça ficou quietinha para não ser... Vista. Quando a mora torta se inclinou para encher a jarra, viu na água o reflexo da moça tão linda. Você sabe que a água reflete, né? E aí a gente vai continuar o próximo capítulo. Um like nesse capítulo. Na próxima... Próximo episódio. Meus alunos, fala aí. O que o pessoal que está assistindo tem que fazer? Dá um like. Compartilhar. Dá um like. E compartilhar. E o que mais? Compartilhar o vídeo. E também... E se inscrever no canal. Isso, gente. Ajuda o professor aí, tá bom? Daqui a pouco... Ó, amanhã tem outro episódio aí.